Ao vivo do OVDCS FM Onde andará você? Como eu gostaria do vencido de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria do vencido de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria do vencido de te ver Onde andará você? Venha logo o sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Transcrição e Legendas Pedro Negri